Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação. Dessa vez vamos falar da prova de Jacareí, só que a de professor de 36 horas. Falamos da de 30 e vamos falar da de 36 horas. Sempre importante você fez uma prova, corrigir essa prova, analisar onde você errou mais, o que você precisa melhorar, por que você não atingiu lá aquele 70%, que é quando é bom para começar a ficar em classificações melhores. Às vezes com menos você classifica também, mas sempre bom tentar o patamar do 70%, que é bem legal para um desempenho de prova. E o que você errou? Matemática, português, né? Então, vamos lá. Eu vou falar só de legislação e pedagógico, né? Sempre a gente enfatizando essas duas áreas. Então, por exemplo, a questão 17, serão recursos públicos destinados à educação, os originários, dentre outros, receitas e transferências constitucionais e outras transferências. Estamos falando aqui da Lei Federal 9394, né? LDB, artigo 68, receita do salário, educação e outras contribuições sociais e receitas de incentivos fiscais, né? Então, aquela pergunta clássica da Públiconsult. Três afirmativas e perguntam um apenas, um e dois, dois e três apenas e um, dois e três. Como eu falei, o interessante aqui é que a banca sempre coloca o artigo, né? E a referência, isso ajuda. E aí, aqui é realmente letra D. Está lá no artigo 68. Receitas, transferências constitucionais e outras transferências. Salário, educação e incentivos fiscais. Compõe aí, né? Recursos destinados à educação, certo? Então, vamos para 18, né? Vou diminuir um pouco aqui, para ela caber na tela, certinha. Com relação à formação dos professores, analise as seguintes disposições. Então, estamos falando de novo da LDB, agora o artigo 62B, tá? Então, 62B agora. E fala o seguinte, o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Terão direito de plentear o acesso aos referidos cursos de professores da rede pública municipais, estaduais e federais que ingressaram para o concurso público, tenham pelo menos 5 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. E aí, três afirmativas, questão difícil, que não é muito comum essa questão aparecer, né? E aí, está falando aqui de formação de professores, cuidado para não confundir, tá? Então, é uma questão que raramente aparece, tá? Muito pouco. Mas, se você olhar lá no artigo 62B, a LDB prevê algumas condições para algumas licenciaturas, né? Para acesso aí a esses cursos. Então, a número 1 está correta, né? O acesso dos professores das redes públicas de educação a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado, né? E aqui, sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos, os professores que optarem por cursos terão prioridade, né? De matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. E não está correta a número 2, né? Terão o direito de pretear o acesso aos referidos cursos professores das redes públicas, municipal, estadual e federal, que ingressaram para o concurso público, tenham pelo menos 5 anos de exercício e não sejam portadores. Não tem nada, não é isso aqui, né? O número 2 está errado, portanto, letra B, 1 e 3 apenas. Questão difícil, porque não é muito comum aparecer esse artigo 62B, que fala da formação, né? Justamente a lei colocou esse parágrafo aí, para que os professores pudessem aí concluir, né? Seus cursos de pedagogia, aqueles que tinham o normal superior, e também pela baixa... A gente tem uma alta demanda aí de professores de matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, né? Então, por isso que eles foram colocados aí como prioridades, tá? Mas é muito... não é muito comum cair essa questão. 19, a distribuição de recursos do Fundeb. Olha aqui a lei 14.113, né? O novo Fundeb, que está começando a aparecer agora bastante. E aí vai falar aqui da distribuição de recursos do Fundeb, da CEAS em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica, pública, presencial. Observadas as diferenças e empoderações quanto ao valor anual por aluno, né? O VAF ou VAT. E o VAT. Relativas ao... 1. Nível socioeconômico dos estudantes. Aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação de cada ente federado. E aos indicadores de utilização do potencial de arrecadação tributária de cada ente federado. Está de acordo com as normas. Apenas a 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 ou nenhum. Aqui as três estão corretas, certo? Então, 1, 2 e 3, gabarito letra C. Também é uma questão difícil porque é novo, né? Então, é bem recente, é de 2020. Poucos concursos estão cobrando, né? Aí eu vou gravar para explicar sobre essa questão do valor, dos percentuais, dos novos percentuais que tem, dos 70% lá para pagamento na educação, dos 15% que tem que ser investido em custeio. Então, tem uma série de detalhes aí, inclusive do valor aluno aqui, para você entender essa questão do VAF e do VAT, né? Então, que é o valor anual por aluno. Tem uma série de detalhezinhos aí que as bancas começam a cobrar. Mas aqui é gabarito letra C, tá? Aí você já anota aí. É importante você estar atento nessa questão. 20, é direito dos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes no âmbito educacional. A Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 53. Esse sim. Esse cai muito. É um artigo que você precisa estudar bem porque ele aparece bastante, né? Participar das definições das propostas educacionais, ter ciência do processo pedagógico, comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e evasões escolares, esgotados os recursos escolares, tá? Lembrando, é direito dos pais, né? É direito dos pais. Então, muito cuidado aí, porque o terceiro aqui é uma obrigação do dirigente escolar, né? Então, o três aqui é do dirigente, não é nem do professor, é do dirigente escolar, né? Do diretor aqui, essa função ou quem é responsável pela unidade escolar, tá? Portanto, aqui dos pais é um e dois, gabarito letra A, né? Direito dos pais, ter ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais, letra A, um e dois. Uma questão um pouco mais tranquila porque isso é mais, aparece mais aí nos vestibular, ou nos concursos, aí eu falando de vestibular, né? Vamos lá pra essa aqui, ó. Sempre importante olhar aqui, ó. Resolução 4, né? Então, as diretrizes nacionais gerais para educação básica. E traz aí três afirmativas, né? Um, os objetivos da formação básica das crianças definidos para educação infantil prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, ampliando e intensificando gradativamente o processo educativo, foco central na alfabetização, ao longo dos três primeiros anos, né? E aqui a banca usou uma coisa que eu alerto demais nas minhas aulas. Eu falo, existe uma diferença entre os documentos, por exemplo, a Diretrizes Curriculares Nacionais, os outros documentos e a BNCC. A BNCC mudou para o foco na alfabetização aos dois primeiros anos, né? Ao longo dos dois primeiros anos. E esses documentos anteriores falam ao longo dos três primeiros anos. Aí a pessoa quer brigar com a prova. Ah, mas a BNCC está dizendo isso, né? Mas, ó, olha a pergunta. De acordo com a fonte referida. Não está falando de BNCC. Está falando da Resolução 4 de 2010. Esse é um exemplo aqui de pessoa que quer brigar com a prova e erra a questão. Então, três primeiros anos, está ok. Está ok aqui, né? A 21 está correta. No ensino fundamental, será destinado pelo menos 20% da carga total anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, previsto no projeto pedagógico. E três. O regimento escolar, instância de construção coletiva, que respeita o sujeito das aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar, dentre outros, o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo contextualizados no espaço e tempo. Tá? Então, está falando aqui do artigo 17, 24, 44. E aí, qual seria a resposta? A resposta seria 1 e 2 apenas, tá? Resposta da letra 21. A terceira não é, não está aí dentro desses artigos aqui, o 17, o 24 e o 44. E faz uma confusão aqui com o regimento escolar também, né? Então, é a número 1 e a número 2. Isso aqui, ó, isso aqui foi o que muita gente ficou na dúvida ao longo dos três primeiros anos. E aí, né, é aquela confusão que faz com a BNCC. Não é confusão, é que a BNCC, ela mudou essa questão, né? Então, os documentos anteriores estão com 3 e a BNCC traz agora com 2, tá? Mas, ó, aí é aquilo que eu falo, ó, de acordo com a fonte. Não está perguntando de acordo com a BNCC. Então, é isso que tem que prestar atenção. Por isso, 1 e 2, letra A. E a 22, né? A educação de qualidade com um direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Nesse sentido, analise o quadro abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência. Aqui a resolução é a 7 de 2010 do Direito de Curriculares Nacionais para o Ensino de 9 anos. E eu falo muito nas minhas aulas o que é equidade, né? Inclusive, usei uma charge lá para falar o que é equidade. Então, vamos ver, olha só. Equidade, pertinência e relevância. Repórter-se a promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. B. Refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. C. Alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se representa como desigual no ponto de partida com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis assegurando a todos igualdades de direito à educação. Então, vamos lá. O que é, eu começaria a responder a sua pergunta, o que é equidade? Olha aqui, ó. Equidade é o C. Por quê? Alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida. Ou seja, quem precisa de mais, a gente precisa dar mais. E se a gente tratar todo mundo igual, lembra, eu tenho uma charge lá em uma das aulas que eu mostro três pessoas tentando assistir um jogo atrás da cerca, né? Um jogo, eu acho que de beisebol, né? Num jogo lá. E aí, tem um baixinho, um de média estatura e um alto. Aí você dá três caixotinhos iguais. O de baixinho não consegue ver ainda, ele fica atrás da cerca. O de médio, ele fica quase na ponta do pé, porque você deu um pra ele só. E o alto, ele já fica mais alto, ele já conseguia ver sem caixotinho. Com caixotinho, ele vai ver ainda mais. Ou seja, aí depois na outra cena aparece o que é equidade, né? Eu dou dois caixotinhos pro que é mais baixo, um pro que tem de média estatura, e o alto, ele nem precisa de caixote, porque só ele em pé já enxerga o jogo. É isso, né? Então, é isso. Porque lá, o ponto de partida deles é desigual, certo? Então, eu tenho que tratar com equidade. E equidade é isso, dar a mais a quem precisa de mais, tá? Então, um C. A gente já achou a resposta, porque só tem esse, né? Então, o dois é o B. A pertinência refere-se à possibilidade de atender as características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais com capacidades diferentes. E a relevância, né? É a UAR, né? É a repórter-se à promoção de aprendizagens significativas. Olha aqui, que tem a ver com relevância, né? O que é significativo é relevante, tá? E aí também tem a questão, né? De própria... Por isso que eu falo que é muito importante você ler, ler, né? Eu, recentemente, estou lendo um livro chamado Sarkamanda. É um livro, assim, bastante difícil de ler, porque o escritor é árabe, então tem muita referência ao mundo árabe. Muitas palavras, né? E eu vou lá no Google, pesquisando, aí você vai incorporando novos vocabulários, vai aprendendo, vai aprendendo sinônimos, antônimos, enfim. E aí você enriquece, ó, só pelo relevância diz o quê, né? Promoção significativa. Aquilo que é significativo é relevante. Aquilo que é relevante é significativo. E aí você já só, né, no vocabulário aí mataria essa questão. 22 é letra D de dado, tá? 23 são competências gerais da educação básica. Ó, base nacional curricular. Caiu muito, hein? Caiu bastante. Precisa estar atento aí. Então, vamos lá. Conhecer-se, apreciar e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e a dos outros com autocrítica, capacidade para lidar com ela. Utilizar, né, linguagens diferentes, verbal, escrita, motora, libras, corporal, visual, sonora, digital, bem com conhecimentos da língua artística, matemática ou científica, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética e diversas nas práticas sociais, incluindo escolares, para se comunicar, acessar, disseminar, produzir conhecimento, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, né? Então, é sempre o que eu tenho falado, as competências da BNCC, né, que se apresentam lá, são 10 competências, é importante você pegar aquelas competências, fazer uma leitura, né, pensar sempre no DNA da educação, isso pode ajudar sim, mas é uma parte que você vai ter que ler bastante, né, porque aqui, ó, tá legal, né, é, ó, diversidade humana, é, cuidar da saúde física e emocional, reconhecer suas emoções do outro, ó, conhecimento da linguagem artística, né, diferentes contextos, tá tudo bem, ó, linguagens, as diversas, né, corporal, visual, na hora digital, aqui, ó, comunicação de forma crítica, então, parece que tá tudo certinho, né, é, parece que tá bem, mas às vezes pode vir algo que não, não tá, né, então, é importante você conhecer aí protagonismo, autoria pessoal e coletiva, né, fala de diversas práticas sociais, ó, tá bem DNA da educação mesmo, portanto, letra C tá correto, o 1, o 2 e o 3, tá, mas é algo que você precisa ler, ler bastante da BNCC, anotar pontos, né, fazer algumas correlações aí, é, sobre as competências, tá, aqui, Celso Antunes, né, vou até aumentar aqui, Celso Antunes, é, inteligências múltiplas, isso já caiu bastante, uma época, agora caiu pouco menos, mas ele vai falar assim, ó, capacidade de formação de um modelo coerente e verídico de si mesmo, e do uso desse modelo para operacionalizar a construção da felicidade pessoal e social, essa descrição caracteriza qual? Das inteligências múltiplas, né, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência naturalista ou a inteligência emocional, né, então essa aqui eu sei que muita gente acabou também errando, né, que acabou marcando a letra D emocional, mas aqui tá falando, gente, de formação de um modelo coerente de si mesmo, né, de si mesmo, e do uso desse modelo para operacionalizar a construção da felicidade, então, está falando de algo de você, né, dentro de você, portanto, intrapessoal, capacidade, inteligência intrapessoal, né, é o número, ó, perdão, letra B de bola, tá, essa foi uma questão que muita gente acabou errando, né, por conta que quando viu felicidade e tal, falou, ah, isso é emocional, né, e aí, ou até confundiu com interpessoal, mas interpessoal tá na relação de relacionamentos, né, com o outro, tá, essa intrapessoal é com você mesmo, né, é si mesmo, ó, é um olhar pra dentro, vamos dizer assim, né, 25, analise, aí, perrenou, né, 10 novas competências para ensinar, também clássico, analise a tabela abaixo e depois assinale a alternativa que associa corretamente as competências que se exigem dos professores com as respectivas atividades que devem ser trabalhadas em cada competência específica. Novamente, questão característica da banca, né, de relacionar um item com o outro, né, então, você deve sempre nesse tipo de questão pensar assim, o que eu tenho certeza, já cravo que você tem certeza para ver se, o que você tem certeza já elimina as outras, porque aí vai tranquilo, né, ó, organizar e dirigir situações de aprendizagem, dois, administrar a progressão das aprendizagens, três, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, a, construir e planejar dispositivos e sequências didáticas, b, estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem, e se fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de grandes dificuldades, tá, então, o que que você respondeu nessa daí, né, essa daí seguiu a sequencinha, né, ó, organizar e dirigir situações de aprendizagens, é construir e planejar, né, então, foi essa, estava bem claro assim, né, se eu organizo, é, dirijo, é, construo, planejo, né, então, tá bem tranquilo, a, dois, administrar a progressão das aprendizagens, estabelecer laços com as teorias e as atividades de aprendizagem, e conceber e evoluir os dispositivos de diferenciação, fornecer apoio integrado para trabalhar com alunos com grandes dificuldades, essa correlação, ela estava um pouco mais fácil, né, é claro que eu falo fácil, é, agora, né, na hora da prova, pessoa, é, é aquilo que eu falo, dependendo da sua estratégia de prova, você pode ir bem ou mal, tá, eu vou dar um exemplo aqui comparando com, é, corrida, ou corrida de Fórmula 1, ou maratona, às vezes você trata uma, traça uma estratégia, ah, vou sair forte para abrir vantagem, só que aí no meio do caminho, puf, você dá uma cansada, não consegue manter o ritmo que você se propôs, aí os adversários passam, pô, mas você treinou bem, você fez tudo certinho, mas na hora você escolheu uma má estratégia de corrida, tá, então, às vezes, por exemplo, o aluno começou português, na sequência matemática, aí, queimou muita cabeça lá na matemática, cansou, e foi para as questões que talvez ele atorasse, até soubesse, mas como ele chegou cansado, é, ele erra, erra de bobeira, né, então, é muito importante você traçar essa estratégia de prova, opa, é, matemática me cansa muito, vou deixar matemática para o fim, né, vou deixar para o fim, porque, lá é, eu estou, lá eu, eu desgasto demais, né, pensando, fazendo conta, então, vou deixar para o fim, vou fazer primeiro, o pedagógico, da islação, depois vou ler português, ou você faz o contrário português, ou se você é bom de matemática, começa com a matemática, é importante você começar com algo, que você, é, está bem preparado, e lhe dê confiança, fala, poxa, essa eu sei, essa eu sei, porque isso te anima, para o restante da prova, tá, letra A, então, vamos lá, 26, né, 26, Celso Antunes, né, a questão de Celso Antunes, como desenvolver as competências, vocês perceberam que, a prova tem um, uma pegada, nas competências, grande, isso é uma tendência, tá, analise, as seguintes competências, a serem desenvolvidas, em sala de aula, perceber as múltiplas linguagens, utilizadas pela humanidade, né, conceber e fazer os, evoluir os dispositivos, de diferenciação, administrar a progressão das aprendizagens, bem como sua forma, sua forma, própria formação, enriquecimento contínuo, e, quatro, compreender as redes de relações, e atuar, sobre as mesmas, como cidadãos, aí ele traz aí, uma correlação, um aluno, dois professores, três alunos, quatro alunos, um professores, dois professores, três professores, quatro alunos, sempre correlacionando professor e aluno, né, um professor, dois alunos, três alunos, quatro professores, um aluno, dois professores, três professores, quatro alunos, né, Então vamos lá, a primeira, perceber as múltiplas linguagens desenvolvidas, utilizadas pela humanidade, né, você colocaria aí aluno ou professor? Ah, estou na dúvida, então vai para a segunda, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, acabamos de ver uma questão que fala disso, né, e olha o que a questão fala, vamos lá, ó, analise a tabela e associa corretamente as competências que se exigem dos professores, ó, conceber e fazer evoluir, então é professor, tenho certeza disso, porque a própria questão da prova já te deu essa resposta, então aqui já é professores, ó, professores, professores e professores, você já eliminou a letra C, tá, a letra C é aluno, não pode, administrar a progressão das aprendizagens, bem como sua própria formação e enriquecimento contínuo, vamos ver se tem isso lá, é aqui na letra, aqui, ó, administrar a progressão das aprendizagens, opa, aqui é professor também, né, então a 3 é professor, professor, aqui já não é, aqui já não é, aqui já ficamos entre a B e a D, tá vendo? E compreender as redes de relações sociais e atuar sobre a mesma como cidadãos, aí você já está só em duas questões, né, entre B e D, ó, se tivesse que chutar, já teria duas, porque a própria prova te deu a informação de dois itens, né, mas aí, aí vamos definir aqui o, vamos definir o pênalti, né, aí a D, a 4 é aluno, né, compreender as redes de relações sociais e atuar sobre as mesmas como cidadãos, isso é aluno, tá, aluno, né, e sempre aqui no pensamento de Celso Antunes. E a número 1, que ficou pra gente decidir, perceber as múltiplas linguagens utilizadas pela humanidade, também é dos alunos, portanto, o gabarito letra D de dado, D de dado, tá, ó, como a banca te deu duas dicas na questão anterior, né, Eu sei que às vezes na hora da prova a gente não consegue perceber isso e tal, né, às vezes não dá tempo da gente perceber mesmo essa questão, mas é importante você ficar atento a isso, ó, a banca te deu uma dica aí, né, Então, 27, no decorrer do ano, o professor está sempre organizando e reorganizando-se o trabalho. A relação pedagógica está sempre sujeita a condições concretas, a realidade está sempre em movimento, de forma que o plano está sempre sujeito a alterações. O texto se refere a qual dos atributos necessários ao bom planejamento pedagógico, né, É a coerência, a flexibilidade, a objetividade, a ordem sequencial, né, então, olha só, no decorrer do ano o professor está sempre organizando e reorganizando o seu trabalho. A relação está sujeita às condições concretas, a realidade está sempre em movimento, ó, a própria prova te dá aí muitas pistas do que é isso, né, Está sempre em movimento, sempre reorganizando, eu tenho que ter o quê? Então, flexibilidade, né, flexibilidade para ir fazendo as alterações necessárias aí a todo esse movimento que ocorre, tá? 28, analise as seguintes disposições sobre a relação objetivo, conteúdo e método. Aí, novamente, libânio, que caiu bastante. E é importante você anotar isso aí, porque você faz um baita resumão do libânio, junto com a outra prova de 30 e essa de 36, ó, tem muita informação do libânio aí, tá? O conteúdo de ensino é a matéria em si, selecionada e preparada pedagógica e didaticamente para ser assimilada pelos alunos. Os objetivos expressam não só a antecipação dos nossos propósitos em relação ao desenvolvimento e transformação das personalidades do aluno, face às exigências individuais e sociais, como também à conotação pedagógica dos conteúdos. O método de ensino é determinado pela relação objetivo e conteúdo, mas podem também influir na determinação de objetivos e conteúdos. Aí, o que que seria o do libânio, né? Aí, você pensa assim, naquela dica que eu dou. Quando restringe, né? Quando restringe, você fica com a pulga atrás da orelha, né? O conteúdo de ensino é a matéria em si. É só isso? É a matéria em si? Selecionada e assimilada pelos alunos? Não parece ser a um, né? Então, a gente já eliminaria três alternativas, né? Três alternativas e aí só restaria realmente a letra C de casa, né? Porque aí as duas estão corretas. Mas, ó, o conteúdo de ensino é a matéria em si. Restringiu muito, né? Então, não é. Letra C, dois e três. Vinte e nove. Aí vem um falso verdadeiro. Faz tempo que a banca não pediu um falso verdadeiro, né? Ela usou aqui... Ah, não. Falso verdadeiro, não. Ela usou agressores ou vítimas, né? Então, A ou V. Não, falso verdadeiro. Que falso verdadeiro fala. E aqui eles pegaram o texto da Ana Beatriz Barbosa Silva, tá? Então, pais e professores devem estar atentos a vários aspectos culparnaitais das crianças e dos adolescentes, considerando os possíveis papéis que cada um delas pode desempenhar em uma situação de bullying escolar. Nesse sentido, analise os seguintes comportamentos e após assinale a alternativa que indica corretamente os comportamentos de agressores ou vítimas, né? Estão sempre se envolvendo de forma direta ou velada em desentendimentos e discussões entre alunos e professores. É agressor ou é vítima? Hum? E agora? Hein? É... Vamos lá. Nos jogos ou atividades em grupo, são sempre as últimas a serem escolhidas. É agressor ou vítima? Essa é tranquilo, né, gente? Vamos fazer junto aqui, vai. Primeiro, né? Estão sempre se envolvendo de forma direta ou velada em confusão, né? É agressor. Letra A. Nos jogos ou atividades são sempre as últimas a serem escolhidas. Vítima. Né? Aquele que fica por último, que ninguém quer, que fica excluído. Geralmente não tem amigos, ou esses estão bem poucos e preferem não frequentar sua casa ou compartilhar outras atividades livres. Também vítima, né? Mostram-se bastante ágeis em manipular as pessoas para safar das confusões que se envolvem. Agressores. Tá? Então, é A-V-V-A, né? É agressor. Essa é tranquila, né, gente? Até uma questão um pouquinho mais tranquila que a própria percepção nossa, experiência em sala de aula, já mostra aí a resposta. Então, A-V-V-A, tá? Aí, quem não trabalha muito na educação pode ter tido alguma dificuldade, né? Vamos ver aqui, ó, essa questão da Lerner, né? Lerner também tem texto lá no canal, tem vídeo no canal. Daí, a Lerner é um clássico aí. A introdução de modificações no currículo e na organização institucional, o controle da transposição didática e o desenvolvimento da pesquisa no campo da didática da leitura e escrita são consideradas ferramentas para transformar o ensino. Nesse sentido, analise as seguintes disposições. Um, é necessário estabelecer objetivos por grau, em vez de estabelecê-los por ciclo. Não só porque diminui o risco de fracasso explícito na aprendizagem da leitura e da escrita, como também porque permite elevar a qualidade da alfabetização, tá? Então, só voltando aqui. Opa, para a tela, para a tela. Então, bom, vamos lá. Falando desses autores contemporâneos, né? Délia Lerner, Isabel Soler, Emília Ferreiro e outros, né? Falar que eles defendem estabelecer objetivos por grau, em vez de ciclo, já é uma coisa absurda, né? Porque a grande maioria desses autores defende a questão do ciclo. Então, a gente já eliminaria a letra... a letra não, o item 1. E olha que beleza, né? A banca facilita, né? Aí a festa do abacaxi doce, ó aí, ó. Todas têm 1, menos a letra C, né? Então, provável, né, que é a letra C, mas vamos confirmar. É importante atribuir aos objetivos gerais da prioridade absoluta sobre os objetivos específicos, dado que a ação educativa deve estar permanentemente orientada pelos propósitos essenciais que lhe dão sentido. É necessário evitar o estabelecimento de uma correspondência termo a termo entre objetivos e atividades. Correspondência que leva ao parcelamento da língua escrita e a fragmentação indevida de atos tão complexos como a leitura e a escrita. Falando da contra-fragmentação, né? Então, realmente, 2 e 3 estão corretos. E, ó, mais resumo aqui de dela e a nela é pra você. Mas vocês viram que a banca, ela dá essa facilitada aqui, hein? De colocar um item ali que é o errado e você já elimina as três alternativas aqui, ó. Isso já aconteceu em umas três perguntas aqui, pelo menos. Então, prestar bem atenção nisso na hora que você for fazer uma prova da public consulte. O que é ler, né? Ó, Isabel Solé, tá? Isabel Solé, o que é ler, também é uma autora aí bastante cobrada e também bem na linha do que a Adélia Nerlin escreve também, né? Sempre deve existir um objetivo para criar leitura. Em outras palavras, sempre que lemos algo, lemos para alcançar uma finalidade, né? O leitor não constrói o significado do texto, porém, induzido pelo mesmo a assimilar um conteúdo exaurido de ressignificação. Três, para lermos, para ler, necessitamos simultaneamente manejar com destreza as habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos e experiências prévias. De acordo com a fonte, estão corretos os itens, né? Então, trinta e um, o que é ler, né? A banca colocou aí o que é ler. Então, quando ela diz assim, o leitor não constrói o significado do texto, já, né? Não. Claro que a gente constrói. E aí, é aquele exemplo que eu vivo falando nas minhas aulas. Quando você lê um livro, você lê um livro há 20 anos atrás, se você for ler ele hoje de novo, você já vai ter uma outra visão do livro. Por quê? Porque você viveu, você adquireu novas experiências, né? Você está num outro momento da vida. Então, isso aconteceu comigo. Eu li um livro, eu falei, nossa, gente, esse livro parece que eu estou lendo outro livro. Porque, na verdade, o significado do texto eu estou reconstruindo ali de acordo com as minhas novas vivências, experiências. Então, a A2 aqui é fora. Se a A2 é fora, gente, ó, eu tenho certeza que a A2 não é. 1, C e D estão fora, só B. E olha que quando eu analisei essa questão, né? Sem olhar o gabarito, depois olhando o gabarito para confirmar, eu fiquei um pouco na dúvida da primeira afirmação. Sempre deve existir um objetivo para guiar a leitura, né? E, realmente, a autora diz isso. Eu até, aí é uma questão, a gente não debate, né? Eu até discordo um pouco dessa afirmação da lei, com a devida humildade, que eu sei que ela é uma pessoa muito mais capacitada do que eu, Isabel Solé, nesse termo. Mas é que eu mesmo não acredito nisso, que a gente sempre tem um objetivo para guiar a leitura, né? Às vezes a gente lê meramente, e aí a não ser que se a gente considere isso uma leitura despojada, isso como sendo um objetivo também. Aí pode até ser, né? Uma leitura apenas por prazer, mas eu fiquei muito na dúvida na hora que eu li isso. Mas, lendo a 2, eu tinha certeza, porque aí elimina a A, B, A, C e A, D. Olha que isso é um importante detalhe de estratégia nessa prova da Public Consult, né? Você buscar aquilo que não é, porque, normalmente, a banca está eliminando três alternativos, tá? 32, é um texto aqui, escrever e ler, como as crianças aprendem, né? E como o professor pode ensinar a escrever, LM curto, são textos que servem para ensinar e aprender a fazer coisas, comunicar instruções, regular de forma precisa o comportamento para a realização de algum objetivo. O que é isso? É um texto informativo, enumerativo, prescritivo ou expositivo? E aí, o que você respondeu nessa, né? Ó, textos que servem para ensinar e aprender a fazer coisas, comunicar instruções, regular de forma precisa o comportamento humano. Isso é enumerativo? Não. Isso é expositivo? Não. Isso é informativo? Ah, professor, não é informativo? Não, porque aqui, ó, é regular de forma precisa, né? Regular, lembra o quê? Prescrição, né? Prescrever textos prescritivos, né? Textos prescritivos, 32, letra C, né? Que você coloca ali, além das informações, as instruções para você... Lembra uma bula de remédio, né? Bula de remédio, que você lê lá, tem lá as informações do remédio, né? Mas também tem ali como você deve fazer, né? Como você tem que tomar o remédio, de quantas e quantas horas, né? Não sei se é uma boa comparação, mas é o que me deu na mente agora. Então, textos que servem para ensinar, aprender a fazer coisas, né? Comunicar instruções, regular de forma precisa o comportamento humano, tá? Para a realização de algum objetivo, portanto, letra... Uma regra de jogo, né? De um jogo também. 32, letra C, de casa. 33, na BNCC, a área da linguagem nos anos iniciais do ensino fundamental é composto pelos componentes curriculares, né? E aí está lá a BNCC e as fontes. Língua portuguesa, arte, ensino religioso e educação física. O que você respondeu nessa, né? Questão também bastante clássica aí da BNCC. Então, áreas das linguagens, a gente envolve o quê? A língua portuguesa, certeza, né? Então, todas têm, né? Não facilitou nada. E a arte? Entra? A arte entra, gente? Sim, a arte entra. Então, mantivemos aí também a maioria, só eliminamos a D. E ensino religioso entra? Não, ensino religioso não entra, né? Ensino religioso não entra na área de linguagens. Eliminamos aí a letra B de bola. E aí, educação física entra? Sim, educação física entra, portanto, 1, 2 e 4, letra C. A gente eliminaria isso aí no religioso, que não entra nas linguagens, né? Língua portuguesa, a língua escrita, falada, escrita, né? A arte, a expressão, a linguagem, a artística, a educação física, a linguagem corporal, se for melhor assim pra você entender, tá bom? O 33, letra C de casa. O 34, no ensino da língua portuguesa, novamente BNCC, hein? Do ensino fundamental, anos iniciais, são objetos do conhecimento vinculados às práticas de linguagem do campo de atuação. Produção de textos, escritas, compartilhada e autônoma. Exceto, aí é um exceto, tá, gente? Ó, muita atenção, por isso que eu falo. Se você chegou na prova aí bem cansado, com a mente cansada, começa a não enxergar os excetos, né? E aí ele cobra o item, né, 4.111 da página 93, 94, ó. Nos anos iniciais, são objetos de conhecimento vinculados ao campo de atuação, produção de textos. Estratégias de leitura, planejamento de texto, utilização de tecnologia digital e revisão de texto. Questão difícil, né? Porque você tinha que ir lá, saber, lembrar na BNCC o que não está nesse item aí, é a estratégia de leitura, tá? Então, né, uma questão que eu considerei difícil, né? Porque aí é uma questão de lembrar, né, que os itens que estão lá é o planejamento do texto, utilização de tecnologia digital e revisão de texto, e não estratégia de leitura. Tudo bem que aqui está produção de textos, né? Aí, daria aqui uma pistazinha para a gente, mas essas três estão corretas e essa é o exceto, tá? Letra A, 34, letra A. 35, o da BNCC também, páginas 72 e 74. O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão. Nesse sentido, as práticas de identificar e refletir sobre as diferentes perspectivas ou vozes presentes no texto, e sobre efeitos do sentido uso do discurso direto, indireto, indireto, livre, citações, etc., estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a identificação e compreensão dos diferentes posicionamentos ou perspectivas em jogo do papel da paráfrase e de produções como as paródias e as estilizações correspondentes a qual das seguintes dimensões. Questão também complicada, né? Você tem que ler... Esse é o tipo de questão que você tem que ler duas vezes para entender o que ele está falando, né? Então, ele quer saber de práticas leitoras, né? E aí está falando das práticas relacionadas aí de uso e reflexão, e aí coloca as práticas, né? Identificar as diferentes vozes presentes no texto, efeitos de sentido, uso do discurso direto e direto, estabelecer relações de intersexualidade e interdiscursividade que permitam a identificação, compreensão e as perspectivas em jogo do papel da paráfrase, das paródias, estilizações, aí pergunta quais são, qual das seguintes dimensões, né? Que corresponde isso tudo aí que ele falou. Uma questão difícil, né? Bem específica. E aí fala... Reconção da textualidade, dialogia e relação entre textos, reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e validadas das informações, compreensão dos efeitos dos sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos, né? Então, uma questão bem específica aí, né? E difícil, essa questão realmente difícil. Pra quem não é assim tão... não fez um estudo tão profundo lá sobre essa questão na BNCC, com certeza deve ter errado. Mas quando ele fala assim, ó, estabelecer relações, né? Identificar e refletir perspectiva, eu sempre... eu gosto de falar assim, quando entra a questão dialógica, né? E o Paulo Freire tem muito isso nos textos deles, é uma coisa assim que você lê a primeira vez, você não consegue pegar de primeira, eu pelo menos não consigo, né? Porque fala um negócio, relaciona outro, relaciona aqui, troca aqui, aí eu fico pensando, nossa, aí eu até falava assim pros meus alunos, ó, é muito difícil, é dialógico, né? É dialógico, o negócio é dialógico, né? E realmente é dialogia e relação entre textos, né? Então, a 35 letra B, de bola, né? Você percebe, ó, identificar, uso, tal, intertextualidade, permite a identificação, compreensimento, relação, perspectivas, aí a dialogia e relação entre textos, tá? Mas é uma questão difícil, né? Podia discutir aqui, poxa, aqui na reflexão crítica, né? Daria pra realmente confundir. 36, novamente aqui, né? BNCC, conhecer e perceber os efeitos de sentido dos textos decorrente dos fenômenos léxicos, semânticos, tais como aumentativo, diminutivo, sinomia, autonomia, polissemia, onomia, figura de linguagem, modalizações epistêmicas, deonticas, apreciativas, modos e aspectos verbais. São habilidades que esperam do aluno do ensino fundamental relativas a qual campo do conhecimento linguístico? Também aí, é muito específico também, né? Aí coloca lá, síntaxe, fono, otografia, elementos notacionais da escrita ou a semântica, né? Então, quando tá dizendo aqui, ó, aqui tem uma pista, né? Fenômenos léxico-semânticos, portanto, semântico, né? Então, daria pra gente, na dúvida, você joga ali, que nem diz, que nem diz o meu amigo, na dúvida, gente, a gente joga no mais fácil aqui, né? Porque, nossa, é tanta coisa que você fala, nossa, não lembro, mas aí, né, você viu lá a palavra semântica, realmente, antonimia, sinomimia, policiomia, hominomia, é a semântica, é, aí, não é uma questão tão tranquilo, né? Porque aí, tem que ter aquele conhecimento um pouco mais profundo da língua portuguesa, e, e, e das, os aspectos da língua portuguesa, e aí, quem faz prova de fundamental 1, tem que aprofundar aí os estudos da BNCC nesse sentido, tá? Porque tem caído bastante também, ó. 37, ó, BNCC, ó. No que concerne ao eixo da análise linguística semiótica, ortografização, no ensino da língua portuguesa, são habilidades específicas a serem ensinadas ao aluno do quinto ano do ensino fundamental. Então, fui buscar bastante especificidades aí, né? Então, olha só, grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares, segmentação de palavras, classificação de palavras por número de símbolas, diferenciar palavras primitivas derivadas e compostas e derivadas por adição de prefixo e sufixo, identificar expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo, né? E aqui, o que se espera nesse campo da ortografização do aluno do quinto ano é diferenciar palavras primitivas derivadas e compostas por adição de prefixo e de sufixo. É aquilo que eu falo, questão bem específica, né? Precisa aprofundar ali na BNCC porque é por item. Então, é uma questão, por exemplo, se você não estudou, você teve extrema dificuldade de responder porque a gente fica pensando, né? Nossa, o que é que no quinto ano, né? Principalmente quem não está atuando aí nessa, no quinto ano, quem não olheu, enfim, fica com muita dúvida, mas é 37, letra C. E a 38, por isso que eu achei a prova, esse finalzinho da prova aqui foi hard, né? Difícil. 38, analise a tabela abaixo e após a alternativa, associa corretamente os objetivos de conhecimento das unidades temáticas referentes ao ensino da matemática no primeiro ano do ensino fundamental. Também BNCC, ó, foi buscar lá, álgebra, números, probabilidade e estatística, indicação de código para organização de informações, leitura de tabelas e gráficos e colunas simples, observação de regras utilizadas em seriações numéricas, tá? Então, vamos lá. Aí você tinha que relacionar. Qual que você tem certeza, né? Por exemplo, probabilidade estatística, não é leitura de tabelas e gráficos de colunas simples? Será que não é isso? Será que não é a 3B? Ó, 3B. Leitura de tabelas é probabilidade estatística, né? 3B. Vamos ver se tem algum 3B? Ó, só tem um 3B. Tá vendo? É assim que eu faço, por exemplo, quando eu tenho dúvida, né? Ah, se é a 3B, então eu sei que é a 1, vou só confirmar, a 1 é a C, álgebra é observação de regras utilizadas, é coerente, né? 2 é a A, números, indicação de código para organização de informações, beleza, perfeito. Olha aí, é assim que a gente faz, tá? Eu vou na minha certeza, pô, eu sei que probabilidade é leitura de tabela, não é observação de regras, né? Não é indicação de código, então, né, é assim que a gente faz. 39. São objetos de conhecimento relativos à unidade de temática álgebra, referente ao ensino da matemática no quinto ano, exceto, olha aí, de novo, né? Foi buscar especificidade lá, exceto propriedades de igualdade e noção de equivalência, relação de igualdade, grandezas diretamente proporcionais, problemas envolvendo a participação, a partição de um todo em duas partes proporcionais. Essa eu também fiquei bastante na dúvida, gente, essa questão aqui, 39, né? A banca dá aqui o item, né? 4.2.1.1, a página 294, tal, tá realmente certinho, né? Propriedades da igualdade e noção de equivalência, grandezas diretamente proporcionais, problemas envolvendo a participação de todas as proporcionais, o que não é, é relação de igualdade, né? Mas confesso que essa é só conseguir resolver olhando, né? Porque realmente é aquilo que eu falo. Eu não atuo, por exemplo, no quinto ano, né? Não atuo no ensino fundamental. Vocês sabem que eu trabalho com gestão. E muitas vezes essa especificidade, né? E atuo também em sala de aula, mas não com esses anos iniciais. Então, essas especificidades são algo que você tem que realmente estudar. E quem está prestando para ensino fundamental, um, tem que aprofundar aí nessas questões, principalmente vendo o estilo da banca, público e consulte que gosta de cobrar isso, né? E a 40, né? Rafael possui, Katia Smoldi, né? Aí é um clássico, né? Rafael possui a metade de idade do seu pai e o dobro da idade de seu irmão. Se fosse filho único, qual seria a soma das idades de Rafael e seu pai? Olha aí, né? Isso é um problema de quê, gente? Ah, isso aqui é um problema de lógica? É um problema com mais de uma solução? É um problema com excesso de dados? Ou é um problema sem solução? Eu gostei dessa pergunta. É uma pergunta para afundir a cabeça do candidato, né? Porque é uma pergunta que você fica pensando, Rafael possui a metade da idade do seu pai e o dobro da idade do seu irmão. Aí você pensa assim, nossa, tem que ficar fazendo conta. Aí vem uma outra informação. Se fosse filho único, qual seria a soma das idades de Rafael e de seu pai? Tem como a gente achar a resposta disso, gente? Aí você ia ficar quebrando a cabeça, né? Aí muita gente achou que era problema de lógica. Eu, primeira vez que eu bati o olho nessa questão, já foi no problema de lógica. Depois eu fiquei pensando, né? Tentando resolver a lógica. E aí não tem jeito, né? Entrar um problema sem solução, porque você não tem o dado, não tem como você solucionar isso. E aí é letra D. Mais difícil essa questão, né? Por exemplo, a número 40, você cansado. Se você fez na ordem de 1 para 40, você chegou nessa questão, você quer mais responder para terminar. Chegou nessa questão, para ficar pensando nisso, eu já fui logo na lógica, né? Mas aí eu falei, gente, mas aí comecei a pensar, como que resolve um negócio, um trem desse aqui? E aí não tem como resolver. Não tem. É um problema sem solução. Olha que coisa, né? Então, gente, terminamos assim a nossa correção, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, né? Espero que vocês tenham conseguido aí resolver fazer essa revisão, né? Resolver não, fazer a revisão da prova, que é muito importante para a gente perceber os nossos erros, os nossos acertos, onde a gente tem que potencializar, tá bom? Grande abraço e até a próxima.